A Rose, que é a assessora nossa, está aqui, vamos passar todas as informações que fazem a cultura acontecer no nosso município e vamos tentar pegar uma verba que é destinada à cultura, que o município foi criado com 118 mil, só que tem várias hipóteses para que possa pegar ela, projeto, tem um pouco para o audiovisual, e assim ela vai passar tudo o que você faz agora aqui. Então assim, quem veio já vai sair daqui com a carta na manda, quem não veio vai ter que correr atrás depois para que consiga fazer parte desse projeto também, que é o incentivo da cultura do governo federal, que é a Lei Paulo Gustavo. É importante a gente destacar, né secretário, que esse incentivo à cultura é do governo federal, mas também auxilia o trabalho da Secretaria Municipal aqui em Alto Gato. Sim, sim, auxilia, porque nesse recurso tem aí para cursos, né, tem outros para reforma, tem várias etapas ali que a Rose vai passar tudo de negócio para nós ver como é que funciona isso aí, tá? A gente já teve alguns cursos sobre isso aí, mas a Rose está por dentro disso aí, faz tempo que ela trabalha, ela trabalha com toda a região do sul quase e vai auxiliar nós também nessa parte aqui. Obrigado. Obrigado.